Comissão B, Parlamento Internacional, la Concorda, Tenente-General Faloratelaic, atual investigação da Comissão Recrutamento Força Armada. Comissão B, Parlamento Internacional, José Agostinho Sequeira Sumocho, la Concorda, atual investigação da Comissão Recrutamento Força Armada. A Comissão Recrutamento Força Armada. E se a gente tem, as assessores, Rios, 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 Rios. a família que se arruinou Narciso Menezes da Silva até quando o processo se tornou a família se mudou a carta de notificação do Tribunal Recurso mas a família compreendeu o que ele falou em português antes de ir lá, no novembro o Tribunal Recurso oficial de Justiça se tornou a notificação então se tornou o telefone e confirmou o informar o Tribunal Recurso que o Tribunal Recurso nasão mac motivação o Tribunal Recurso não explique a chance Nós já confirmamos que o mundo não vai ser português. Nós desfazemos com o defensor, que o defensor tem a gente que põe o notificador. Nós já vimos que oi, 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 oi. Nós já dizemos que oi, 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 oi. Onde as oi doi tudo oi, 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 oi. Onde oi, 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 oi oi, 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 oi oi, oi. E aí a gente não consegue me atrasar as notificações, a gente não consegue contar o que é isso. Aí a gente não consegue com isso, as pessoas quemão amigas a me atrasar. Como talvez a gente que não esteja, a gente faça para fazer isso. A gente não leva a rua, numa outra rua, tem a rua toda. A Polícia Militar foi apresentada pela vítima.